Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, Citano está em choque. E hoje nós vamos falar sobre potências indeterminadas. O que acontece? Eu posso ter 1 elevado ao infinito. Eu posso ter 0 elevado a 0. Eu posso ter infinito elevado a 0. E o que isso significa? Significa que isso aqui são incoerências matemáticas. Isso aqui não existe. Na verdade, existe, porém, talvez não dessa forma como é apresentado. Uma coisa interessante. O que é o infinito? O infinito é quando tem um número muito grande. Muito, muito grande que eu não sei estipular o valor. Potência elevada a 0 é obrigatoriamente igual a 1. Porém, perceba que eu tenho um número muito grande que eu não sei o valor. E aí eu estou tendo esse 0. Ah, mas esse 0 vai ser igual a 1. Aí que está. Quando a gente está trabalhando em limites, nunca é o valor ali no ponto. Essa potência aqui que se originou é um valor que está tendendo a infinito e outro que está tendendo a 0. Então, eu não posso afirmar categoricamente que isso daqui é igual a 1. Ele é diferente. Eu não sei que o valor é isso. A mesma coisa quando tem o 0 elevado a 0. É uma incoerência. Não faz sentido. A mesma coisa vale para esse 1 elevado a infinito. Poxa, mais 1 elevado a qualquer número é 1. Aí que está. Esse número aqui está com esse expoente tendendo a infinito e esse 1 não é 1. Ele é um número que está tendendo a 1. Por isso que se eu falo para você, não, 1 elevado a infinito. Eu garanto que isso daqui é 1 e eu garanto que isso daqui é um número muito grande. Beleza. Isso daqui é igual a 1. Porém, a gente está trabalhando com limites. Se cair nisso, quer dizer que você estava tendendo a esse valor. Então, nunca vai ser 1. Vai ser um número próximo de 1, mas não vai ser 1. Então, eu não posso afirmar isso. Tá bom? Então, vamos lá para um exemplo. O que ocorre? Se eu tiver 1 elevado a infinito, zero elevado a zero, ou infinito elevado a zero, ou até mesmo zero elevado a infinito, o que acontece? Isso daqui eu vou chamar de y. Isso daqui vai ser a minha indeterminação. Y é a minha indeterminação. Eu vou tomar a seguinte regrinha. Vou colocar em outra cor aqui para facilitar. y, que é a minha indeterminação, vai ser igual a exponencial do logaritmo natural de y. Isso daqui é uma consideração que eu estou fazendo. Tá bom? Por quê? Exponencial do logaritmo é a mesma coisa que o próprio expoente que está aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui, essa igualdade, ela é verdadeira. Revise a aula matemática básica em potências e logaritmos que você vai ver isso. É como se cancelasse essa parte aqui. Tá bom? Então, vai manter o y. Então, essa igualdade é verdadeira. E aí, eu posso tomar o limite disso. E quando eu tomo o limite disso, como a gente viu nas propriedades de limite, é o exponencial do limite do logaritmo natural de y, certo? Que é a minha indeterminação, com o meu x tendendo a um ponto A, que a gente vai descobrir já o que é. Esse meu ponto A é justamente o ponto que gera a indeterminação. Tá bom? Então, a gente pode fazer alguns exemplos a partir dessa consideração aqui, certo? Então, primeiro, você vai descobrir a indeterminação, vai passar para a forma exponencial de logaritmo da indeterminação. E, a partir disso, você tomaria o limite dessa indeterminação como você quer resolver. Então, vamos para um exemplo, tá bom? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho o seguinte problema. O limite de x elevado à raiz de x, quando o meu x tende a zero, certo? Se eu fizer diretamente esse limite, eu vou substituir os valores aqui, vai ser zero elevado a zero, certo? Raiz de zero é zero, zero fica elevado a zero. Tá, isso daqui é uma indeterminação, porque eu não estou fazendo zero absoluto sobre zero absoluto. É algum número que tende a zero elevado a outro número que tende a zero. E aí, eu não vou saber como resolver isso. Então, o que a gente faz? Descobre quem quer a indeterminação e aplica a propriedade. Então, vamos lá. Eu sei o quê? Que x elevado a x é a minha indeterminação. Então, eu posso fazer que y, ou seja, minha indeterminação, é igual a x elevado à raiz de x. E, a partir disso, o que eu faço também? Eu posso calcular, já que eu vou utilizar o ln de y. O ln de y é a mesma coisa que o ln de x elevado à raiz de x. pela propriedade no logaritmo, isso vai ser igual a raiz de x vezes o ln de x. Legal, já achei uma relação. E o que nos diz a nossa propriedade? Que o limite do meu y, que é a minha indeterminação, quando o meu x tende ao ponto da indeterminação, que, nesse caso, é igual a zero, ele vai ser igual ao limite da exponencial do ln da minha indeterminação, como a gente já calculou, certo? Esse ln de y. E meu x tendendo ao ponto da indeterminação, que, nesse caso, é o zero. E aí, eu sei o quê? Eu sei que isso daqui vai ser igual ao limite, quando o x tende a zero, do exponencial. E quem que é meu ln de y? Meu ln de y é a raiz de x vezes ln de x, certo? E aí, para isso, a gente precisa agora resolver esse limite aqui. Veja que, de uma indeterminação, eu consigo cair para um limite que é muito mais simples de se resolver. E, pelas regras de limites, eu posso fazer o quê? que o limite de exponencial de raiz de x vezes ln de x, quando x tende a zero, pode ser igual, vou colocar aqui igual, a exponencial do limite de raiz de x vezes ln de x, tudo isso dentro de parênteses, que é o limite desses dois, quando x tende a zero. Então, o resultado desse limite aqui no expoente, depois eu faço, aplico na minha exponencial, e isso vai dar o meu resultado. Poxa, veja só que isso é bem mais simples, né? Porque antes eu tinha um negócio aqui zoado, né? E agora eu tenho uma exponencial com um logaritmo natural em cima, já é um pouco menos complexo. E aí, agora eu tenho um limite de coisas bem mais simples, que estão aqui na minha exponencial. aí, agora a gente tem que resolver esse limite aqui de cima, essa parte aqui, ó. E para resolver isso, eu ainda não expliquei para vocês, mas a gente vai ver em aulas mais para frente, é necessário aplicar a regra de L'Hôpital. Eu vou só dar uma pincelada para vocês entenderem. Então, o que acontece? A partir do momento que eu tenho o limite de raiz de x vezes ln de x, eu tenho, com x tendendo a zero, eu tenho que resolver esse limite aqui e depois aplicar na exponencial. Esse limite aqui, ele vai dar zero, certo? Vai tender a zero vezes infinito. O que acontece? Isso daqui também é uma indeterminação. Só que esse tipo de indeterminação, eu posso rearranjar ela de forma que eu tenha, por exemplo, zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Rearranjando os termos, ou seja, fazendo algumas operações aqui, mexendo neles, eu consigo chegar nesse infinito sobre infinito, aplico a regra de L'Hôpital, e aí o resultado desse limite, ele vai ser igual a zero, certo? Beleza, o resultado desse limite é igual a zero. Aplicando na exponencial, então, eu teria a exponencial desse limite aqui, que vai ser a exponencial de zero, que vai ser igual a 1. Então, o limite de x elevado à raiz de x, quando x tende a zero, vai ser igual a 1. Achamos o nosso limite. O que acontece? L'Hôpital, eu vou explicar mais para frente, porque a gente precisa entender antes de derivadas, porque ele utiliza-se da propriedade de derivada para poder resolver limites mais complexos. Então, se você cair em algum limite, em que aqueles limites fundamentais que a gente viu em aulas anteriores não forem suficientes para resolver, vai ter que ser aplicada a regra de L'Hôpital, desde que ela esteja no formato zero sobre zero, ou seja, o limite tende a zero sobre zero, ou infinito sobre infinito. Em casos de indeterminações, como 1 elevado a infinito, zero elevado a zero, ou seja, potências, infinito elevado a zero, essas coisas, potências, você tem que fazer esse passo a passo que eu mostrei aqui nessa videoaula. E aí, no final, pode ou não acontecer de você ter que usar L'Hôpital. Nesse caso, teve que usar L'Hôpital. Eu omiti esse passo que a gente ainda não aprendeu, então, aí eu só estou dando resultado, para que você entenda o método. E aí, você vai transformar em uma exponencial, vai isolar o limite na parte do exponente, vai resolver e vai substituir na exponencial. Nesse caso, deu um resultado desse, deu E elevado a zero, que é igual a 1. Então, a gente achou o nosso resultado, que vale 1. Então, até a próxima aula. Muito obrigado!